Eu alcancei aqui no ano de 85 gente, eu era um guri A água passava por cima da pista gente, tá aqui ó Tá vendo? Em 86 assim Pra você ter uma ideia, olha mesmo Quantos metros tem assim de altura? Rapaz dá uns 7 metros de altura E a água lavou por cima Foi o rebolo da água bonita, são 3 bocas e não deu conta 3 bocas gente, e não deu conta, a água lavou por cima da pista Em 86 E a boca, ela dá 5 metros por 6 5 por 6 gente E ainda a água passou por cima, tá vendo que coisa linda aqui ó Essa pista é na Paraíba, essa ponte Isso é na Paraíba Olha pessoal, aqui vocês estão vendo o reflexo Aqui está um sol do lado de fora tão grande, mas nessa aqui debaixo É parece que você está no sul, bem geladinho É um ar condicionado assim Assim, o cara vai mais uma rede aqui, a meia Vai mais uma rede a meia aqui, não tem aparelho não Tem uma coisa assim, se essa cana demora a curtir viu, gente fica com Deus e... Tchau Tchau Tchau